Olha aí, muitos jogos, interatividade, realmente, longevidade, Expo Fórum, é demais esse evento, falando de longevidade, de aproveitar a vida, quando chega aí a melhor idade, 60 a mais, com muita qualidade de vida, produtos, tecnologia, cursos, jogos, tem um universo que faz com que o idoso tenha muito prazer em viver, e você vai conferir agora, aqui, junto com a TV Gazeta. E nós também temos agora uma novidade, pra poder ser utilizado pelo pessoal de terceira idade. Nós temos um calçado, com a mesma característica antiderrapante, extremamente leve, extremamente macio, e com a facilidade ainda que não escorrega. Então, com isso, a pessoa pode utilizar pra tomar banho, porque a água vai passar pelos buraquinhos que nós temos aqui, e também, por exemplo, pra lavar um quintal, pra poder fazer qualquer trabalho numa área onde tem o risco do piso escorregar. É muito comum, minha mãe mesma utiliza muito em casa, o piso de casa, ele é super liso, às vezes, garoa, e minha mãe anda no quintal, ela anda com calçado Softworks. Recomendo que você também use Softworks. Tá dado o recado, Miguel. Obrigado. Sucesso ainda mais pra Softworks, que tá arrebentando no mercado. Muito obrigado, professor. É isso aí, tchau, tchau. Qual a diferença das nossas almofadas térmicas? Todas elas vão chegar numa temperatura de até 52 graus. Pra quê? Pra você usar na dor. Uma dor na lombar, cervical, uma dor de cabeça, uma cólica de mulher, uma cólica de bebê. Você pode usar em qualquer região do corpo. O que você vai fazer pra poder reutilizar nesse... podendo chegar até 10 anos? Você vai pegar sua bolsa térmica, colocar numa panela, cobrir de água e ligar o fogo. Quando a água começar a ferver, cada modelinho tem um tempo de fervura. Na água mesmo, borbulhando, essa aqui, 3 minutinhos na fervura. Essa 6, essa grandona, 20 minutos na fervura. Ela volta em estado líquido. E uma outra coisa que é bem legal. Quando você usa ela na hora de dormir, ela não vai ficar só 1 hora e 40 aquecida. Você vai acordar de madrugada, ela vai estar enrijecida, mas ela ainda vai estar quente. Porque ela vai absorver o calor do seu corpo. Como é que faz pra comprar, pra conhecer? www.magicmedic.com.br ou pelo Instagram magicmedic2. Adorei conhecer toda essa tecnologia. Facilita muito a vida e realmente é muito quente. Traz um conforto muito bacana. Obrigado, Vânia. Eu que agradeço. É isso aí. Nós temos atividades que nós chamamos do eixo de corpo e movimento, que são as atividades físico-esportivas. Atividades de arte e expressão. Então, são todas as atividades ligadas às questões artísticas, como essa, por exemplo, que a gente está vendo aqui. E também nós temos um programa muito amplo de debates, de conversas, de reflexões, que é o nosso campo de sociedade e cidadania. Então, é uma vasta programação que abarca todos esses campos, promovendo a integração, a participação desse público de mais de 60 anos. E pra quem está em casa e quer ficar ligadinho na programação, até pra levar o idoso, como é que faz? É só acompanhar pelo site, Flávia? Sim, nós temos o nosso portal, que é o sescsp.org.br. Lá tem a programação de todas as unidades. Então, as pessoas podem acessar e verificar perto da sua casa, né? Nós temos muitas unidades na capital e no interior do estado. E aproveitar as atividades que acontecem ao longo de todo o ano. Bacana. Parabéns pelo trabalho que o Sesc faz em todas as nossas etárias, na terceira idade e mais ainda. Obrigado pela entrevista, Flávia. Obrigada a você. Gostaram das entrevistas? Você viu quantas coisas bacanas? Empresas, novidades, jogos e muito mais. Sem contar os cursos que aconteceu aqui no Longevidade Expo Fórum. Fique ligadinho que daqui a pouco vem mais um bloco desse grande evento que aconteceu aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Aproveite.